Namastê, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda à nossa prática de Suara Yoga. Esse vídeo traz algumas... esse áudio, na verdade, traz algumas informações para você, digamos assim, ficar um pouco fora da caixinha. É claro que esse áudio é um áudio provocativo. Ainda vai ter ainda mais duas partes e vocês vão poder ter um mínimo de ideia do que se passa dentro dos nossos workshops de Suara Yoga e de Chakra Terapia, ok? Então, apenas relaxa aí, fica numa postura confortável e deixa que ele se manifeste, aproveita a viagem. Namastê. E aí, alguém quer comentar alguma coisa? Estamos nessa galáxia, estamos aqui, estamos de volta. Estamos ali no colo de Shiva. Sim. Ok. A fala ainda não voltou, mas a cabeça já voltou, tá bom. É assim mesmo. Essa é aquela hora que ninguém comenta nada e fica aquele silêncio. Mas faz parte, já estou acostumado, já. Eu não fico mais ansioso. Ok. Como é que está o capacete do Jean aí? Intergaláctico? Tiago, como que a gente pode usar isso no dia a dia? Fazer nessa mesma prática? Como é que você usa isso? Nesse primeiro momento, que isso é uma introdução ao Suara Yoga, a ideia é assim, você tenta com a tua cabeça descobrir quem é que está em falta ou em excesso. Ok? Aí você chega meio que no diagnóstico. Ah, deve ser de aula. Ok? Aí você senta e você traz a consciência para a área de aula da tua narina. Ok? E aí você observa a sua mente enquanto ela está com o coquetel molotov do Prana na mão. Aí você fala para a mente, você pode ficar aí, não tem problema, mas me dá o coquetel molotov para cá. Deixa eu assentar o Prana nessa área de aula aqui. Ok? Isso imediatamente vai... A mente não vai gostar muito dessa história não. Ela vai falar, mas eu não sei se eu gosto disso, eu quero o coquetel molotov de volta. Ela vai ficar ali, sabe, brigando e etc. Ela vai falar, peraí que eu vou chamar meu irmão mais velho. Ok? Começa com ele. A Chiba, tem uma mente aqui que está achando que ela manda no Prana. O que você acha dessa história? Aí você, se precisar, não precisa ficar enchendo o saco do irmão mais velho de sempre. Assim, às vezes você consegue lidar com a questão sozinho. Ok? Você, independente se está com excesso ou com falta, essa prática que a gente está propondo aqui, hoje a gente fez excesso, ontem a gente fez falta. Ok? Mas fazer excesso e falta numa sessão só eu achei que ia ficar demais. Eu resolvi só fazer o lado A, certo? Hoje é o lado B, que seja. Então, você pode ter uma vivência aí nos próximos semanas, meses, ou o que seja. Do que que é que a mente consegue fazer se o Prana está sentado naquele tato? Ok? Você vai ver que ela consegue fazer menos. Ok? E essa vivência é o que vai te transformar num num pretendente de suar a Yogi. Ou seja, você fala o que que é essa porra? Jutsu, baby. Como é que isso funciona? Aí no momento que você estiver com esse outro como é que isso funciona, a partir de um lugar que você não está só aqui, no meio de um workshop, numa terça-feira gorda de carnaval, ok? A vida fácil, tranquila, certo? Ganha. Quando você estiver lá no meio do teu caos, lá no meio do relatório para entregar e etc. E ali você chamar ou, digamos, o esquadrão do Suara Yoga com o seu pentágono maravilhoso, ou a sua espiral maravilhosa. E aí você tiver uma vivência ali e você fala nossa, esse treco funciona inclusive aqui. Aí a gente começa um outro grau de conversa que é do tipo, tá, mas e agora? Fiquei com gostinho de quero mais. Ok? Respondido? Sim, sim. E equilibrar com... No início eu pensava que ia ser o contrário, tipo, você está com excesso de, vamos lá, de TV, você vai buscar estimular mais o acache, o baio. Isso também funciona? Essa lógica? É que nem andar de bicicleta sem a mão. Ok? Não é que é impossível, mas você começar por ali provavelmente você só vai se estabacar. Ok? É um pouco mais difícil, é uma prática um pouco mais avançada você ficar fazendo um certo malabarismo com estátuas. Ok? Não estou dizendo que isso é errado e nem que isso não seja possível de fazer. eu só estou dizendo que antes de você aprender a andar sem mão na bicicleta, você aprende a andar com mão. Ok? A chance de você conseguir ter um resultado melhor primeiro, primeiro, segundo, segundo. Ok? Que aí quando você for para uma prática avançada, a chance de você conseguir de fato executar ela e ela dar o resultado dela é maior. Porque senão o que acontece é prova que você execute ela mas ela não dê certo. E não porque a prática não funciona é porque você está andando sem mão na bicicleta sem saber o que você está fazendo. Entendeu? Sim. Ok? Beleza, ficou claro. Valeu. Ok. Muito bem. Retinha? Esse vídeo ainda tem duas continuações. É claro que ele tem todo um contexto aí do workshop e de outras práticas que a gente não está mostrando aqui. Porque o objetivo é vocês entrarem na descrição e entrarem em contato com a gente por e-mail para poder participar dos próximos. Certo? Espero vocês lá e como sempre Namastê. e... 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 E...